Olá a todos, bem-vindos ao meu canal do YouTube. Hoje trago Astro Baby Yoda. Esta espetacular figura. Astro. Será que é Astro? Vamos ver as dimensões. E a loja onde podem comprar esta figura. Vamos ver já a seguir. Por isso não perco o vídeo. E até já. Aqui temos a loja online da Valkyrie. Na loja podem encontrar novidades e promoções. Também podem encontrar figuras, Pops, Molo Kips. Entre outras coisas, visitem e explorem que encontram lá muita variedade. Vou deixar o link do Instagram no Facebook da Valkyrie.pt Onde também mostra fotos das figuras que chegam à loja. Chegando mesmo a fazer lives com a chegada dos produtos. É uma loja que eu aconselho. Esta figura que eu recebi demorou menos de 24 horas a chegar. Previsão de entrega entre 24 a 48 horas. Links na parte de baixo. Vamos agora para ver a figura do Baby Yoda. Ora, vamos começar a ver a caixa. Isto tem uma edição animatrómica. Eu chamo Baby Yoda. Há quem chama Grogu. Comente aí na parte de baixo. Se vocês acham que devemos chamar Baby Yoda ou se devemos chamar Grogu. e aqui na parte de baixo. Como se ativa o Baby Yoda. Quando se deita o Baby Yoda ele está em dorme. Por isso vamos ver mais daqui a pouco. Isto leva 3 espilhas de 1.5 AA. É só. Vamos abrir agora a caixa. E aqui vem os papéis de informação. Como podem ver as espilhas são colocadas na parte de baixo do Baby Yoda. Ok? E esse 2 profundos. Eu daqui a pouco já mostro. E leva as 3 espilhas. Ok? Isto também não é recomendado para menores de 4 anos. Ele ainda está preso aqui na parte de baixo. É só carregar assim e levar para o lado. Este podemos igual. E ele sai perfeitamente. Perfeito aí. O Baby Yoda vem com esta oferta escolar. O escolar é bastante grande. Que é normalmente para crianças. Ou uma criança a usar. mas quem quiser colocar o escolar aqui apenas tem que abrir aqui. Ok? Tirar o fio para fora. Colocar o nó por exemplo aqui mais atrás. E colocar o restante fio. Ok? E depois voltar a encaixar. Aqui na parte baixa temos os pés. Aqui é onde se tira os parafusos para trocar as pilhas. Ok? Também temos aqui o botão que vem o botão off. O botão que normalmente está ligado para a exposição. E o on. Onde vamos jogar agora. Isto é um tecido fraco. Aqui é tipo em pelo. Está engraçado. As orelhas é tipo um silicone. Aqui uma baixa mais dura. Se decorrem na cabeça ele faz começa a fazer gestos. aleatórios. Se nós ficamos uma vez na cabeça ele começa a fazer sãos aleatórios e gestos também aleatórios. Ok? O pé como te faz aquela inclinação ele move-se para frente e para trás. Se dermos três toques na cabeça ele vai fazer ele ia fazer mas não me deixou. estes são os três toques na cabeça o outro é só lá no toque e ele faz o sãos e gestos aleatórios. Ok? Isto tem mais ou menos 25 cm de altura Isto tem mais ou menos 25 cm de altura é muito engraçado. Depois que ficar a primeira vez ele dá vários sons aleatórios não tem taça para cagar na cabeça. Mal que o que cai na cabeça ele continuou a reagir. os olhos estão muito bem feitos então eu gostei muito ele faz outra coisa é ao deitar ele passa a dormir ok? É muito muito engraçado. Quando voltamos a colocar em pé ele acorda está muito 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 bom eu adorei vocês comentem aí em baixo o que é que acham o que vão achar ele está a gostar não se esqueçam de se inscrever o canal dar aquele like para ajudar o canal a crescer obrigado a todos e até à próxima adeus adeus e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri